Meus amados irmãos, que triste fim tomou a vida de Andressa Uraque. Ela voltou para o mundo que ela vivia, um mundo de perdição, de profanação, e perdeu a guarda do filho e ainda vai ter que pagar pensão para o seu filho. Meus amados irmãos, que triste fim levou a Andressa Uraque. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero vos trazer aqui uma triste notícia a respeito da Andressa Uraque. Eu já trouxe vários vídeos aqui exortando-a, trazendo palavra de Deus a fim de que ela se arrependa. Já trouxe vários vídeos aqui também a criticando. E agora eu tenho que trazer essa notícia aqui para vocês, mostrando o triste fim da Andressa Uraque. Eu fico muito triste por essa derrota, porque ela sofreu uma derrota. Ela voltou para o mundo de perdição, certo? Ela sofreu uma derrota espiritual. Ela morreu espiritualmente. E também perdeu a guarda do filho, né? E ainda vai ter que pagar pensão pelo seu filho. E eu queria comentar a respeito desse assunto, que está viralizando no Brasil inteiro, né? Para quem não sabe, a Andressa Uraque, ela teve um encontro com Deus. Deus deu uma segunda chance a ela. Ela aceitou Jesus, né? Foi da Universal. Depois abandonou Jesus. E voltou para a vida que era antes, né? E a pergunta que eu faço, será que ela esqueceu o que Jesus fez por ela? Será que ela esqueceu o encontro que ela teve com Deus? Aquela experiência sobrenatural que a alma dela saia do corpo e o diabo ia levar a alma dela para o inferno. Só não levou por causa de Jesus. Será que ela esqueceu isso? Meus amados irmãos, errar é humano, mas o ruim é permanecer no erro. E ela voltou ao mundo dela antigo. E não tem necessidade disso, porque ela não está passando fome, ela não está passando necessidade. Se você for ver, ela tem condições de se manter. Mas infelizmente, o amor ao dinheiro fez ela voltar para esse mundo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Se uma coisa que eu não pude deixar de notar é que ela é materialista, apegada a dinheiro, Andrés Uraque. Mas eu vou estar te mostrando essa notícia para a gente comentar mais um pouquinho a respeito desse assunto, tá bom? Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixem o seu like. Vocês que não conhecem, inscrevam-se. Ative a notificação para não perder nenhuma publicação, tá? No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Preste atenção aí nessa matéria que eu vou te mostrar. Olha aí. Você está vendo aí? Ela, né? O Filo. Esse, deixa eu ajeitar aqui para você, que fica melhor. Você está vendo aí? Ela, o Filo e o Espuso, né? Aí tem a matéria, Andressa Uraque perde a guarda do Filo e ainda terá que pagar a pensão. Fala assim essa matéria. Chegou ao fim a disputa judicial entre a modelo Andressa Uraque e o empresário Tiago Lopes Uraque. Perdeu a guarda do Filo, Leão, para o seu ex-marido. Na noite da última terça-feira, dia 14, o empresário utilizou o Instagram para comemorar que está oficialmente junto do Filo. Papai e Neném, agora oficialmente juntos. Meu Filo terá um futuro, escreveu Tiago Lopes nos stories do Instagram. Hoje é o dia mais feliz da minha vida, o dia que me libertei do cativeiro. Completou ele. Tiago destacou a vitória no dia seguinte em uma entrevista com a colunista Alessandro Lobianco. Na conversa, o empresário confirmou que levou a melhor no processo da guarda. E que a modelo terá que pagar uma pensão para Leão. Para quem não sabe, Andressa Uraque, ela voltou para a vida antiga dela. Entrou para o mesmo bumbum novamente. Voltou para a vida regaça que ela vivia antigamente. E você está vendo aí que a primeira coisa que Deus tirou foi a guarda do Filo. Por causa da rebeldia dela. E o que Deus vai tirar mais? Errar é humano, irmãos. O ruim é permanecer no erro. Eu entendo a preocupação desse pai. Já critiquei muito ele porque falo muito mal também da Andressa Uraque. E homem que fala mal da sua própria esposa para os outros. Na minha opinião, esse não presta. A sua esposa pode ser o que for. Certo? A igreja que não merece salvação. Jesus deu a vida pela igreja. Jesus é o noivo da igreja. É o esposo da igreja. E Jesus nunca maltratou e nunca falou mal da igreja para ninguém. Então a gente deve seguir o exemplo de Jesus. A sua mulher pode ser o que for. Mas a sua esposa foi a mulher que você escolheu. Ele sabia que ela era dessa vida. Ele sabia que ela era dessa vida. E por que ele foi se envolver com ela? Ah, mas ela mudou. Ah, mas ela citou Jesus. Sim. Mas se assumiu. Aguente as consequências. Porque o espinho da carne ainda estava nela. Né? Então eu não aceito ele falando mal assim da ex-esposa dele. Mas a Andressa Suraque. A gente vê que ela persiste no erro. E ela é muito materialista. Ela é muito materialista. Ela pensa no dinheiro. Não tem necessidade de ela voltar para esse mundo de perdição que ela vivia antes. Mas não tem necessidade de ela voltar para esse mundo de perdição que ela vivia antes. Porque ela tem condição financeiramente de viver. De viver. Tá entendendo meus amados irmãos? Então eu fico muito triste, né? Eu sempre oro por ela também. Porque é uma mulher e Deus tem plano na vida dela. O diabo ele luta de dia e de noite para ceifar a vida da Andressa Suraque. E agora que ela se afastou da luz. Não adianta ela dizer. Não, eu tô aqui nesse mundo mas eu amo Jesus. Não, não adianta. Ou ela é ou ela não é. Não tem esse negócio no meu termo. Se tá nesse mundo novamente é porque se afastou da luz. E se afastou da luz as trevas vêm. Se se afastou da luz é filho da ira. Ele é desobediente. E Deus permite acontecer o mal. E a gente sabe a fúria de satanás contra essa mulher, né? Porque essa mulher tem testemunho para contar. Não é verdade? Então eu queria te mostrar aqui também alguns comentários. Das pessoas. As pessoas hoje estão... Tem pessoas... Veja. Tem pessoas rindo aqui. Tiago não é empresário. É oficial de justiça. Vamos dar continuidade. Até que enfim, alguma mulher pagando pensão para o filho. Nada mais justo ele ficar com o pai. Ela não tem condições psicológicas para ficar com a criança. Isso é verdade. Alguém insensato. O que ela fez para perder a guarda do filho. Não acompanha o caso. Uma das opções que levam a mãe a perder a guarda é prostituição. Olha aí, ó. Isso aqui. É o que ela virou, né? Infelizmente. Correta a justiça. Ela não tem condições de cuidar nem de si própria. O povo tudo criticando ela. Até onde eu sei, Tiago Lopes é oficial de justiça, né? Onde quem manda um presente para o magistrado. Olha aí. As pessoas tudo comemorando junto com ele, né? Parabéns ao Tiago. Oremos pela Andressa. Está totalmente fora do eixo. Que Deus cure a alma dela e seus problemas psicológicos. E que dê graça ao Tiago para criar o leão. É verdade que Deus dê graça ao Tiago para criar essa criança, né? Que infelizmente a mãe não tem nenhum exemplo para dar ao leão. Ao leão. A mãe, infelizmente. Eu sei que ela ama o menino. Eu sei que ela ia fazer de tudo para o menino ser saudável. Mas, infelizmente, o exemplo que ela está dando não é um exemplo de mãe. Então, é melhor, né? As condições é melhor do menino ficar com o pai. Né? Nessa ocasião. Então, com esse vídeo eu quero mostrar aqui o preço do pecado, né? A pessoa que peca, ela só tem a perder, irmãos. A pessoa que entra no mundo do pecado só tem a perder. Pode ter certeza disso. E Andrés Uraque perdeu a guarda do filho. O que é que ela vai perder mais? Ela tem que perder a tudo. Porque ela está longe da graça do Senhor. Ela está longe da luz. Então, queria falar para ela aqui. Se ela estiver me ouvindo através desse vídeo. Eu sei que esse vídeo vai tomar grandes repercussões. Andrés Uraque, arrependa-se. Volta ao primeiro amor. Porque ainda há tempo, minha filha. Deus, Ele quer te usar como testemunho. Como mulher de Deus nessa nação. Volta ao primeiro amor, Andrés Uraque. Porque se você não voltar ao primeiro amor. Grandes coisas. Terríveis coisas. Vai acontecer na tua vida. E não é agorando o teu mal. É porque você se afastou da luz. E quando a pessoa se afasta da luz. O mal vem. A pessoa vive em trevas. E você está no caminho da escuridão. Mas Jesus é a luz. E Jesus quer raiar na tua vida. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto há tempo. Bem, meus amados irmãos. Deixa a tua opinião nos comentários. A respeito do que está acontecendo com o Andrés Uraque. Que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa teu like. Escreva-se. Ativa as notificações. Para não perder nenhuma publicação. Tá ok? Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.